Com a graça de Deus declaro aberta a presente sessão e convido o nosso vereador Sargento Azevedo para fazer uma leitura do trecho bíblico. Da bondade de Deus e da malícia do homem, disse o injusto entre si mesmo que ele delinquiria não a temor de Deus ante seus olhos, porque ele obrou dolosamente na sua presença, de sorte que a sua iniquidade o fez objeto do ódio. As palavras da sua boca são iniquidade e engano, não quis instruir-se para fazer o bem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido a vereadora professora Noêmia para fazer a leitura da última ata. Ata número 2458, barra 2017. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos três dias do mês de outubro de 2017, Às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal sobre a presidência do vereador Marcelo Gomes da Silva, secretariado pelo professor Amaury Chaves Oliveira. Compareceram ainda os vereadores Romildo Formigão Rodrigues, Ednon Cândido Vieira, Ali Mustafá Carfaneto, Daniel Jacinto Borges, Gesmar José de Azevedo, José de Oliveira, Noemi Vieira dos Santos, Rogério Rezende Silva e Silviano Rodrigues Campos. Foi justificado, junto à presidência da Casa, a ausência do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Neto Carfan para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou o senhor secretário que efetuasse a leitura da ata de sessão ordinária anterior, que, submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Foi enviado à Câmara Municipal, através de ofício número 326, barra 2017, pelo senhor prefeito municipal José Antônio da Silva Neto, o qual solicita dessa augusta Casa de Leis, a apreciação em caráter de urgência, a apreciação dos projetos de lei complementar número 003, 2017, que dispõe sobre a execução de obras que interfiram no pavimento dos logradouros e vias públicas e das outras providências. O projeto de lei número 031, 2017, que dispõe sobre... sobre enunciação do fundo municipal das casas de apoio de Itumbiara e das outras providências. Também no expediente do dia de autonomia do vereador Ednon Cândido Vieira, foi apresentado o projeto de lei 119, barra 2017, dispõe sobre a denominação de feira livre e das outras providências. Também foram apresentadas matérias dos seguintes vereadores. Daniel Jacinto Borges, projeto de lei número 117, barra 2017, dispõe sobre a semana municipal de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Itumbiara e das outras providências. A Mauri Chaves de Oliveira, indicação número 223, 224, 225, 235 e 236, 2017. Sargento Azevedo, projeto de lei número 116, barra 2017, instituída parada segura para as mulheres, idosos, usuários de transporte coletivo urbano no horário das 21h às 6h no município de Itumbiara e das outras providências. Rogério Rezende Silva, indicações número 237 e 238, 2017. Neto Carfã, indicação de número 125, 2017. Noemi Veira dos Santos, indicações 232 e 233, sequenciando os trabalhos, o senhor presidente, acatando o pedido do vereador Rogério Rezende Silva, que faria o uso de grande expediente. Ordem do dia. Foram aprovados a primeira votação por unanimidade projetos seguintes vereadores. Sargento Azevedo, projeto de lei número 110, 2017, dispõe sobre a instalação de guarda-volumes em estabelecimentos bancários equipados com portas de metal situados no município de Itumbiara e das outras providências. Projeto número 103, 2017, dispõe sobre a apresentação de artistas locais na abertura de... em... de... lembra-me... lembra-me... infantil e na adolescência, no âmbito do município de Itumbiara e das outras providências. E Daniel Jacinto Borges, projeto de lei número 102, 2017, cria o programa Empresa Amiga da Escola no município de Itumbiara. Projeto de lei número 106, 2017, dispõe sobre a concessão de título de cidadania e cidadania e da outras providências. Projeto de lei número 107, 2017, dispõe sobre a concessão de título e cidadania e da outras providências. Projeto de lei número 111, 2017, fica instituído nas escolas municipais o dia do pai e da outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala de sessões da Câmara, Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos três dias do mês de outubro de 2017. Já sei porque, como a Aurília é tanto depressa, é muita coisa para ler. Esta ata encontra-se em discussão. Esta ata encontra-se em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão os contrários. Se manifesta, aprovada. Apresentação de matérias. Pela ordem do vereador Neto Carfã. Depois sou eu. Então me presta aqui a minha frente. Senhor presidente, em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os vereadores, vereadora, imprensa escrita, falada, televisiva, público presente, serventuários dessa casa, meu boa noite. Boa noite. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Ali Mustafa Carfã Neto, vem com o devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, solicitando o mesmo que determina o setor competente da municipalidade para que seja construída uma pracinha com o nome de Praça Expedite, com o nome de Praça Expedite, Flauzinho da Silva, na Vila Vitória 1, ao lado da Rua Jota, e da Rua Maria das Dores, pois é um espaço que há muito tempo foi prometido que se tornaria uma pracinha. e até hoje nada foi feito. O motivo de colocar esse nome na praça é que o senhor Expedite e sua família moram em frente a esse local há muitos anos. E eles já passaram por muitas coisas difíceis e seria algo muito especial para a família. Muitos aqui devem ter conhecido ele como Expedite do Chicote e sabem de toda a sua história. Então acho que é algo bem simples, mas que faria uma família se sentir feliz pela homenagem. Senhor Presidente, o signatário do presente, vereador Alimustafá Carfaneto, vem com o devido respeito e acatamento nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao Departamento de Iluminação do Município para que seja colocada iluminação próxima aos pés de manga na subida da Avenida Intumbiara para o aeroporto, pois os moradores estão muito preocupados para chegarem em casa à noite, já que assaltantes estão se escondendo naquelas árvores. Naquelas árvores. E, inclusive, há cerca de dois meses atrás, um enfermeiro foi até uma casa para atendimento e saíram dois homens armados de trás das árvores e renderam o enfermeiro. Portanto, colocar uma iluminação adequada para esse local e também podar um pouco as árvores ajudaria bastante para que os moradores chegassem em casa com mais segurança. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Intumbiara, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de outubro de 2017. Muito obrigado, senhor presidente. Apresentação de matéria pela Ordem de Vereadora Professora Noêmia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Senhor presidente, boa noite, boa noite aos meus colegas vereadores, à nossa imprensa e aos serventuários desta casa. Indicação número 241, barra 2017. Recentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Intumbiara. senhor presidente, a presente vereadora que abaixo a sina vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais requerer um envio de ofício ao senhor prefeito municipal, José Antônio da Silva Neto, solicitando ao mesmo determinar ao setor competente da municipalidade que não só no mês de outubro, quando comemoramos outubro rosa, mas todo ano que tem uma atenção especial em disponibilizar o aparelho de mamografia para que sejam realizados exames nas mulheres da nossa cidade, visando garantir uma prevenção efetiva ao câncer de mama e, consequentemente, tratamento, caso seja diagnosticado positivo. É porque nós estamos no mês rosa comemorando, participando das comemorações e a gente ainda está recebendo, essa semana recebi todas, muitas mulheres me procurando que não estão fazendo o exame de mamografia. Então, eu até procurei saber, parece que semana que vem, na terça-feira, já estará funcionando o mamógrafo. Então, isso que é mais é para fortalecer o pedido e o atendimento às mulheres que a gente tem essa responsabilidade de nós fazermos o exame e ainda não está funcionando. Muito obrigada. Queria falar, doutor? Não lembro. Apresentação de matéria pela ordem do doutor Rogério Rezende. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Boa noite, senhores excelentíssimos vereadores. Em nome do presidente de honra agora, o professor Flauzinin. Professora Noemi, eu fiz o mesmo, praticamente o mesmo ofício que a senhora. Indicação número 244, 2017. Ao excelentíssimo senhor presidente, Flauzininho, presidente da Câmara Municipal, interino de Intumbiara. A par, respeitosamente cumprimentá-lo, vem através desse solicitar a vossa excelência o envio de ofício ao prefeito municipal para que este designe à Secretaria Municipal de Saúde o conserto do mamógrafo utilizado no Hospital Municipal Modesto Carvalho, uma vez que estamos no mês de campanha, outubro rosa, e o mesmo encontra-se quebrado. Na oportunidade, renova os mais elevados votos de estima e consideração. Sala da sessão da Câmara Municipal de Intumbiara, Estado de Goiás, ao 4º, no mês de outubro de 2017. Depois eu explico, depois a gente até pode debater sobre isso, vereadora, porque já está quebrado, já tem algum tempo, e agora nós estamos nesse mês e não é fazer só nesse mês, não é só nesse mês de campanha, então vamos deixar para discutir pessoal. Boa noite, obrigado. Apresentação de matéria pela Ordem, vereador Daniel Borges. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, público aqui presente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela TV Rios, eventuários nessa casa. Senhor presidente, eu trago aqui a indicação de número 242 de 2017, que propõe a criação de um programa, do programa de educação no trânsito, nas nossas escolas, e aqui, além de alcançar as metas que são importantes, além de promover debates, seminários, e a institucionalização desse debate dentro da sala de aula, de uma forma didática, esse ensinamento seja lecionado também aos nossos alunos, ele propõe que no final de um ano nós possamos fazer também apresentarmos os resultados, um diagnóstico de tudo que foi apresentado, tanto no relacionamento das crianças com os pais, e tudo que foi desenvolvido através do programa, devidamente formalizado, é o que eu trago aqui nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Apresentação de matérias pela Ordem do Vereador Sargento Azevedo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual eu cumprimento todos os demais vereadores, vereadoras, serventuários dessa casa, imprensa. projeto de lei número 120 barra 2017, dispõe sobre a requisição de veículos abandonados em condições de uso para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias de instituições públicas municipais integrantes do sistema único de saúde e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O veículo automotor apreendido ou removido a qualquer título não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias de que trata a Lei Federal número 9.503 de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, enquanto não arrematado em leilão e desde que em condições de segurança para trafegar, poderá ser objeto de requisição para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias de instituições públicas municipais integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. Para os fins desta lei, entendem-se por necessidades coletivas urgentes e transitórias aquelas decorrentes de situações de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias que representem risco de doenças e outros agravos à saúde. Artigo 2º. A requisição poderá recair sobre quaisquer veículos automotores pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas sendo-lhes assegurada justa e idenização em caso de dano. Artigo 3º. O veículo requisitado será usado exclusivamente para serviços de saúde que não dependem de condições sanitárias de transporte como ambulâncias e outros veículos utilitários especiais. Artigo 4º. Para gozar de livre circulação e estacionamento e quando em serviço de urgência o veículo deverá ser devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas às disposições em contrário sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara Estado de Goiás quatro dias do mês de outubro de 2017 assina vereador Sargento Azevedo deixar justificativo para as explicações pessoais senhor presidente. Muito obrigado. Apresentação de matéria pronunciamento por escrito convida a secretária desta casa para apresentar matéria da Câmara Municipal. projeto de lei número 18 barra 2017 altera o parágrafo sexto do artigo 36 da lei orgânica municipal. Souza que envia as comissões convida a secretária da casa para ler os projetos em segunda votação. projeto de lei número 111 de 2017 Daniel Jacinto Borges fica instituído nas escolas municipais o dia do pai e da outras providências. Projeto de lei de número 111 barra 2017 interessado Daniel Jacinto Borges assunto fica instituído nas escolas municipais o dia do pai e da outras providências. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Os vereadores são favoráveis se permaneçam como estão os contrários e se manifestam. Aprovado segunda votação. Projeto de lei número 107 barra 2017 Daniel Jacinto Borges dispõe sobre a concessão de títulos de cidadania e da outras providências. Projeto de lei de número 107 barra 2017 interessado Daniel Jacinto Borges assunto dispõe sobre concessão de títulos de cidadania e da outras providências. Esse projeto se encontra em discussão. esse projeto se encontra em votação. Os vereadores são favoráveis e permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 106 barra 2017 Daniel Jacinto Borges dispõe sobre concessão de títulos de cidadania e da outras providências. cria o programa empresa amiga da escola no município município de títulos de tumbiara. Projeto de lei de número 102 barra 2017 interessado Daniel Borges cria o programa empresa amiga da escola município de tumbiara. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Os vereadores são favoráveis permaneça. Como estão os contrários, se manifeste. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei nº 104, 2017. Gesmar José de Azevedo. Institui a semana de conscientização da depressão infantil e na adolescência, no âmbito do município de Itumbiara e da outras providências. Projeto de lei nº 104, 2017. Interessado, Gesmar José de Azevedo. Assunto. Institui a semana de conscientização e depressão infantil e na adolescência, no âmbito do município de Itumbiara e da outras providências. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei nº 103, 2017. Gesmar José de Azevedo. Dispõe sobre apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais que ocorrem no município de Itumbiara e da outras providências. Projeto de lei nº 103, 2017. Interessado, Gesmar José de Azevedo. Assunto. Dispõe sobre apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais que ocorrem no município de Itumbiara e da outras providências. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Os vereadores são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei nº 110, 2017. Gesmar José de Azevedo. Dispõe sobre a instalação de guarda-volumes em estabelecimentos bancários equipados com porta-detectora de metal situados no município de Itumbiara e da outras providências. Projeto de lei nº 110, 2017. Interessado, Gesmar José de Azevedo. Assunto. Dispõe sobre instalação de guarda-volumes em estabelecimentos bancários equipados com porta-detectora de metal situado no município de Itumbiara e da outras providências. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Os vereadores são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Explicação pessoal. Nada mais a venda de se tratar, declaro encerrada a sessão. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.